o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então galera nós tá aqui no mapa mas primeiro vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza se você nunca jogou esse jogo galera você vai apertar aqui nesse botão aqui automático vai tá o pano quando seu passe vai vir derrotar esses cara derrotando esses cara galera você vai tá ganhando troféu para quê para tá comprando as próximas fases e comprando os pets aqui beleza é isso que você tem que fazer o jogo é esse se você que você nunca jogou é só isso que você faz nesse jogo aqui beleza tem outras coisas que você pode estar o pano tal mas aí você vai vendo conforme você vai jogando tem luvas aqui mas esse é o básico beleza o resto das coisas vai aprender jogando naturalmente o jogo aí tem muita coisa aqui no jogo que é o palpete e vim aqui pegar uma luva nova conforme você passa beleza mas esse é o basicão que você precisa aprender para tá iniciando o jogo aqui se você é novato no jogo beleza agora vou tá mostrando as missão as missão a primeira é derrotar o boss noob galera o boss noob esse cara aqui ó beleza você vai ter que tá derrotando ele a belezinha derrotei certo completou aqui para nós a segunda é o chefe vaqueiro segunda fase se você começou a jogar agora você tem chance de pegar esse item galera mas é um item bem demorado que é ter que pegar 99 perto essa é a missão mais chata essas missão que quando tem aqui eu não pego não galera eu pulo fora porque demora um pouco mas dá para pegar galera beleza aí vai de seu esforço aí tentar pegar porque é demorado mesmo galera não é coisa rápida não acompanhar ali pega ali rapidinho aqui não aí aqui você falta só os pet aqui tá vendo ó ó animais estimação galera quem pega esse aqui rápido galera você pode tá comprando aqui quem pega isso aqui rápido galera é quem tem a sorte ali beleza quem gasta robrux aqui ó beleza parei entendeu quem faz isso galera porque é difícil galera não é coisa fácil não pode ver que aqui quando está aqui demora para pegar beleza demora mesmo essas missão aqui aqui beleza aí completando aqui é só clicar aqui tá reivindicando o item aí beleza como eu falei para vocês se você comprar a sorte aqui né gastar robrux no jogo você tem mais facilidade para pegar beleza tem aqui ó tá vendo shopping ó tá vendo aqui tem um espaço aqui ó que você pode estar gastando dinheiro ó 99 o pessoal que pega você tem mais rápido aqui galera quem gasta aqui ó tá vendo a sorte ó entendeu tem muita gente que gasta isso aqui galera porque todo dia sair tem aí então o pessoal gasta e tem pessoal que que gosta muito desse jogo aqui mas é como eu falei galera eu já peguei aqui mas é demorado sem gastar nada você pega mas demora beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo e deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau